Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto bem legal sobre skin care, que é como começar uma rotina de skin care e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, essas dicas de como começar uma rotina de skin care, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa esse gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, eu vou saber que você gosta de vídeo de skin care, de diários de skin care, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, para o tema do vídeo de hoje. Então gente, para começar uma rotina de skin care, é interessante que para quem tem condições de lançar mão desses recursos, o legal é você ir a um dermatologista. Mas se por acaso você não tem tanto dinheiro assim para investir num dermatologista, para marcar uma consulta com um dermatologista, ou se por acaso você ainda não tem uma pele tão assim, tão necessitada assim, com tantos problemas, o legal é você tentar identificar, mesmo sem ir no dermatologista, mas em casa mesmo, ou com os vídeos da internet, ou com alguns testes, com a sua percepção mesmo, é você identificar o seu tipo de pele. Quando a gente identifica o nosso tipo de pele, fica meio que, meio que, meio que o caminho andado, sabe? Porque aí você vai saber os tipos de produtos certos que você vai comprar para iniciar uma rotina de skin care. Então é muito interessante, é muito sim, é fundamental você saber o seu tipo de pele. Se você puder ir no dermatologista para conseguir identificar, se por acaso você não consegue identificar sozinho, beleza. Mas se não, se você não tiver condições ou não quer ir no dermatologista para conseguir identificar esse tipo de pele em casa, é super fácil de conseguir identificar. Por exemplo, quem tem pele oleosa, acho que é a coisa mais fácil de saber, quem tem pele oleosa, assim, pele mista à oleosa, você vai saber, porque geralmente quem tem esse tipo de pele vai ter os poros mais dilatados, você vai ver o óleo, né, a oleosidade na sua pele, então é super tranquilo de identificar. Já quem tem pele seca também vai saber, porque quem tem pele seca, geralmente a pele é um pouco mais sensível, a pele fica um pouco mais se puxando, a pele perde um pouco mais de cuidado. Então, saber identificar o seu tipo de pele é super interessante. Geralmente quem tem dúvidas com relação ao seu tipo de pele é quem tem pele mista mesmo. É aquelas pessoas que no verão tem uma pele com tendência a ter mais oleosidade e no inverno tem uma pele com tendência a ser mais seca. Mas aqui no Brasil, geralmente as nossas peles, né, não é regra, mas o que a gente vê, assim, a maioria das pessoas é pessoas com peles de mista a oleosas, então fica um pouco mais fácil de identificar. Aí, passado por esse passo, né, de identificar o seu tipo de pele, você conseguiu identificar seu tipo de pele, ok. Aí a gente vai para a segunda, a segunda dica, que é você ter em mente quanto que você tem, quanto que você pretende investir em produtos de cosméticos para iniciar essa rotina de skincare. Quanto que você tem mensal ou para comprar esses produtos, né, que geralmente produtos de skincare são um pouquinho mais caros, mas hoje no mercado, graças a Deus, tem muitas empresas bem legais como a Nupil, Nivea, é Garnier, que tem uns preços mais acessíveis, assim, para produtos de skincare. Então você precisa ter uma noção de quanto você tem para você comprar esses produtos. Geralmente, né, eu não tenho tanta condição assim, eu gosto de ir nas marcas mais baratinhas mesmo, que é o que eu posso comprar aqui, é da Garnier, da Nupil, da Neutrodino, também é uma marca muito legal. Então você tem que ter em mente quanto que você vai investindo. Não digo investimento, né, porque investir é uma coisa assim, meio que mercado financeiro, mas o quanto que você tem para comprar mesmo, assim, de produtos de skincare para você incluir na sua rotina. E o segundo ponto é a idade, né, quantos anos você tem. Geralmente, quanto mais anos a gente, quanto mais os anos vão chegando, mais produtos de skincare a gente precisa lançar a mão, né, e produtos de skincare, assim, que tem uma tecnologia mais avançada. Então é importante você saber a sua idade também, porque de acordo com alguns produtos, ele é indicado para cada faixa etária. Então você já vai saber qual produto você vai comprar para aquele seu tipo de pele. O tipo de pele, o quanto você pode pagar para aquele produto e para que idade ele é indicado. E outro ponto também bem interessante de você ter em mente é quais são os seus objetivos na rotina de skincare. Geralmente, os objetivos que a gente vê, assim, que a gente quer na rotina de skincare é manter a pele limpa, manter a pele hidratada, manter a pele cuidada. Agora, se você quer um objetivo de reduzir rugas ou reduzir manchas, aí você precisa lançar a mão de um dos produtos mais específicos para esse tipo de objetivo. Por exemplo, para rugas, né, você vai ter que lançar a mão de produtos que sejam preenchidores. Para manchas, você vai ter que lançar a mão de produtos mais clareadores. Então você tem que ter em mente, assim, sabe, do que você quer. Por exemplo, eu quando olho um produto, eu sempre penso no tipo da minha pele, que é a pele oleosa. Então esse é o meu objetivo principal, que é conter a oleosidade da minha pele. Não conter, mas tentar diminuir, atenuar, sabe, os efeitos da oleosidade da minha pele. Então o que mais o objetivo que eu busco no Skincare é esse. Diminuir, atenuar, melhorar a oleosidade da minha pele. Lógico que tem alguns produtos que tem vários resultados, né, eles prometem vários resultados. Reduzir a oleosidade, clarear manchas, tudo além do mesmo produto. Então é muito interessante você estudar e antes de comprar um produto, você pesquisar sobre esse produto e ver o que ele está prometendo. Aí analisado esses aspectos desse produto, você vai decidir se você vai comprar ou não. Então essas são as dicas básicas pra você começar a montar um kit, começar a montar uma rotina de Skincare. Se vocês gostarem muito, muito desse vídeo, vocês comentarem aqui embaixo e curtirem. Eu vou fazer um outro vídeo, né, como montar um kit de Skincare pra quem tem pele oleosa. Como a minha pele é muito oleosa, vocês já sabem, pra quem me acompanha aqui já sabe, que a minha pele é muito oleosa. Então eu posso fazer um vídeo, um vídeo como montar um kit, uma rotina pra pele oleosa, tá bom? Então é esse, gente, o vídeo de hoje, né, de Skincare, o assunto de Skincare, como montar uma rotina de Skincare. Então esses foram os passos, né, que você precisa seguir, que eu acho que é bem interessante, que você precisa seguir pra você montar a sua rotina de Skincare. Que é você saber o seu tipo de pele, quanto de dinheiro você tem pra comprar os produtos, quais são os seus objetivos que você quer no Skincare. Então é isso o vídeo de hoje, que eu vim compartilhar com vocês. Espero muito de coração que vocês tenham gostado da minha partilha aqui. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, tem outros vídeos aqui sobre Skincare. Tem uma playlist só falando sobre Skincare, a minha rotina de Skincare, onde eu compartilho tudinho com vocês. Você pode assistir depois. Eu vou deixar o link aqui nos cards, alguns vídeos. E aqui abaixo, no box de informações, tem a playlist completa de Skincare. Tá bom? Agora sim, fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.